Você aí, que é um conselheiro fiscal, faz parte de uma organização da sociedade civil. Você sabia que quando a associação que você faz parte consegue, tanto no primeiro setor da economia brasileira, ou seria o setor público, ou até mesmo no segundo setor da economia brasileira, que é o setor privado, mas que a associação que você faz parte consegue realizar a captação de recursos para financiamento de projetos, vai chegar um momento que você, dentro da associação, ali junto, a associação precisará prestar contas do gerenciamento dessa captação de recursos, mostrando qual foi a destinação desse recurso que fora captado para que os seus financiadores então continuem financiando os projetos da instituição. Isso é um contínuo sine qua non. Aqui é o abecedário que eu estou dizendo para você, que é um conselheiro fiscal. Só que no momento da prestação de conta, existe um relatório chamado parecer do conselho fiscal. E o parecer do conselho fiscal faz com que o conselheiro dê nesse parecer a tua opinião técnica sobre assuntos importantes da associação, porém de cunho financeiro e também contábil. É isso mesmo. Por isso que todo conselheiro, por mais que ele seja boa gente, trabalhe bem, ame a instituição, vestiu a camisa da associação, mas ele precisa ter conhecimento básico. Por exemplo, eles têm que saber ler um BP. Professor, o que é um BP? Um BP é um balanço patrimonial. Ah, mas o conselheiro precisa ser um contador de forma alguma. Não é isso que eu estou te dizendo. Estou dizendo que o conselheiro precisa ter conhecimento básico para conseguir ter nas suas mãos um balanço patrimonial e lê-lo de forma que dará a ele condição de dar um parecer. Fora o balanço patrimonial, tem também a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, o que aconteceu com a instituição num período geralmente de 12 meses. E o conselheiro tem que ter a condição para realizar o seu parecer de saber ler relatórios como esses e muitos outros. Então não importa a capacidade técnica desta pessoa nas áreas administrativa, financeira, se ele não tiver condição de ler relatórios contábeis. Ele precisa ler relatórios contábeis a fim de dar o parecer da maneira correta. Você sabia disso? Você que é um conselheiro fiscal, você que de repente faz parte de um outro órgão administrativo, a própria diretoria executiva. Você pode ser um presidente, um vice, um secretário, um tesoureiro, ou apenas você é uma pessoa que é ligada a uma associação de forma indireta. Mas esse conhecimento que eu acabo de passar para você é muito necessário, porque muitas pessoas entram dentro de uma associação por falta de pessoas para poder compor o quórum. Ah, você quer ser um conselheiro? O que faz o conselheiro? Ah, não precisa fazer nada. É só você vir. Não, tem coisas muito importantes que o conselheiro faz. Ele realiza um papel de suma importância, até um papel fiscalizatório. Então fique aí ligado. Você que é de uma instituição menor, até pequena, que não tem esse conhecimento aqui básico, sem termos nem jargões técnicos, mas você, conselheiro, precisa ter o conhecimento do que é um BP e do que é uma DR. Tá ok? E aí